Há pessoas com receio de fazer coisas erradas porque têm medo do juízo de Deus. Mas Deus só nos julga em função daquilo de errado que nós fazemos? A liturgia de hoje vai lhe dar uma palavra a esse respeito. Na liturgia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. Ele fala a respeito de um homem que se indigna, tem uma indignação por uma figueira, uma planta que não produz nada. Ele manda que essa planta seja arrancada porque está inutilizando a terra. Mas alguém intercede pela planta, diz que vai fazer algo por ela e quem sabe ela pode vir a produzir alguma coisa. E é dada uma chance para essa planta, para essa figueira, mas também é dita uma ameaça. Essa parábola tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas, porque nós temos e devemos ter receio de ofender a Deus. Quem ama alguém, tem receio de ofender aquele que ama. Se nós amamos a Deus, devemos ter receio, um certo medo de ofender a Deus. Mas devemos estar atentos também em relação a outro ponto. Não se trata somente de ter receio, ter medo de ofender a Deus. Mas trata-se também de ter receio de não fazer aquilo que Ele quer, portanto, não produzir frutos. Essa parábola tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas espirituais, porque a nossa preocupação não deve só gerar em torno desse medo de ofender a Deus. Nós devemos ter também muito desejo de produzir alguma coisa para Ele, fazer algo que o agrade. As nossas vidas devem ser uma constante oblação, um constante sacrifício por Deus, por amor a Ele. Devemos fazer tudo oferecendo a Ele, fazer tudo para sermos agradáveis a Ele. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a fazermos um exame de consciência a respeito da nossa generosidade em relação a Deus. E ser generoso em relação a Deus significa ser generoso em relação às pessoas que estão em torno de nós. No dia em que nós aparecermos diante de Deus para o nosso juízo, Ele não vai somente nos questionar a respeito daquilo de ruim que nós fizemos. Também e sobretudo vai nos perguntar a respeito daquilo de bom que nós deveríamos ter feito. Vamos nas nossas missas, comunhões, orações de hoje, pedimos graças para termos essa preocupação no fundo das nossas almas. Esse desejo de fazer o bem, de sermos generosos, de produzir os frutos que Deus espera de nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.